Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo detonado de Tekken 7 Online, batalhas por rankings, se liga só no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter esse e muito mais. Produção, solta a vinheta. Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay de Tekken 7 no modo ranking online. Estou aqui no nível Init 8, 1 ao Tekken God Prime. Vamos lá, vou apertar para ver se tem alguém para jogar agora. Então como eu sei que você vai acompanhar até o final desse gameplay, são só 5 partidas. Eu já vou pedir para você deixar logo o seu like, para não se esquecer e dando o seu like aproveita também e já se inscreve no canal se não for inscrito. Aqui no canal você encontra detonados completos de vários jogos, vários jogos de luta contra e online. Então pessoal, se inscreve aí para não perder nada. Vamos lá buscar nosso adversário. E é um adversário que eu não conheço, o cara tem a gradissividade A. Que bom, 61 vitórias. Eu só tenho 5. É isso aí, vamos lá. Ah, eu já com... nem sei quem é esse cara. Ah, o cara manda combo. Caramba, perfeito, mané. Caramba, perfeito, mané. É, boneco que eu não conheço aí ficou difícil. Tá bem, eu não tô de bobeira não, cara. Ah, tu é só nessa com esse golpe, sério? Pô, ali começa... é engraçado, né? Caraca! Ah, eu agarrei, mas ele não agarrou não. A boneca não agarrou. Ih, mudou o cenário. Vamos lá, Arasuka. Ih, agora ele mudou. Ele iniciou diferente. Caramba, eu não consigo cair no chão. Ah, eu não esperava isso não. Ah, eu não esperava ele mandar especial. Eu acho que eu conseguiria ganhar. Mas tá bom, vou pegar uma revanche com ele. Tá tranquilo. Se ele aceitar, né? Bem, eu vou começar... Já a luta de rebaixamento. Eu vou começar indo pra trás. Eu não posso dar mole, não. Porque já começou com dois ataques. Um baixo e um pra frente. É, comecei bem. É, só que ele não tá acostumado com esses golpes embaixo. Pô, já? Então, eu já sei que quando ele tá na alma, ele manda especial. Já sei que ele tá na alma, ele manda especial. Tô indo pra trás de novo. Ah, não deu pra trás. Ah, de novo. Mas aí não deu. Se eu ainda pegasse minha voadora, seria uma boa. Ele vem correndo, pode pisar. Ih! Caramba! Eu vou ter que jogar no erro dele. Fazer o quê? Ronda 3. Lula. Ah, me larga. O golpe dele sai mais rápido. É incrível. Mas tá bom. Nossa. Não, aí não tinha muita opção, não. Começou bem. Vamos ver. Poxa, o golpe desse cara é bom, rapaz. Toma. Toma. Toma pra ver se tu acha legal também. Mas já sei que ele vai mandar um, então... Deve ter que ficar esperto. Deve ter que ficar esperto. Mas não vai dar tempo não, cara. Consegui. Pensou que ia dar tempo? Não deu não. Mandei bem nesse finalzinho. Vou dar o terceiro revanche pra ele. Melhor de três, claro. Ele tá com luta de promoção. Eu não. Vou tentar começar mandando três golpes seguidos. Caramba, os golpes do cara tem um alcance bonzão, cara. Olha lá. Obrigado, é especial. Ó, imaginei. Toma. Tem que acabar com o golpe rápido. Também não posso dar mole, não. É, Asuka. Tem que encontrar golpe, né? Ah, pegou. Eu imaginei porque eu tava de lado. Mas vou tentar. Deixa eu ver. Ele deve vir correndo. Eu vou deixar ele pisar. Ou ele ia fazer isso, que nem ele fez da última vez. Perder esse socão da última vez. Eu imaginei que ele ia fazer isso ou ia pisar. Ele tá com pressa. Então, golpe pra trás. É, só que agora eu tô usando mais meus golpes, cara. Agora eu tô indo mais rápido com a Asuka. E você também mandando esses combos aí. Ele tá esperando o Life Day diminuir pra poder mandar especial. Isso é o que eu acho. Ah lá. É, não dava. Eu, na verdade, esperava que eu ia acertar aquele golpe. Aí eu não ia me preocupar mais. Mas acabou que eu errei o golpe. Então eu vou me afastar. Ah, imaginei. Tava jogada muito ensaiada. É, lembrando que você não defende muito isso. Vamos dar um combinho. Pô, ele defendeu o último? Golpes embaixo. Ele não vai defender. Imaginei. Pronto. Agora eu não vou dar mais revanche pra você, não. E aí, duas de três, tá bom. Vamos lá. Mais um adversário. Eu acho que eu devo... Minha próxima vitória... Quer dizer, essa próxima luta agora deve ser luta de... Levantar nível. Ah, eu acho que é o mesmo cara. Pô, só tem ele jogando hoje, é? Bem, ó. Como eu imaginei. Eu tô de promoção. Eu acho que ele vai começar atacando. Eu vou começar mandando um golpe pra trás. É, consegui. Era exatamente isso. Ah, quase. Caramba, esses golpes dele é bom, cara. Ah, não ria. Pô, me encurralou, cara. É difícil quando eu pego os combos direto. De novo. Golpe embaixo, ele não tá acostumado. Imaginei. Vai tomar um golpezão. Ah, errei. Sério? Ele quicou na parede, ele voltou e errei. Vai, toca pra trás. Ai. Caiu de golpe do cara, sempre encaixa, cara. Ah. 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 agarrar de novo bom não pensou que agarrasse duas vezes né vai manda especial vai e não vai dar tempo perfeitos dois perfeitos na promovida mentor e é outra pessoa com outro personagem que eu nem conheço o cara já tá nível expert quantas lutas 30 vitórias eu tô com 8 só e o cara tem agressividade a mais em eu tenho a necessidade de ser aumentou a agressividade vamos ver cheguei de bicicleta não conheço nem os golpes dessa personagem vamos lá ótima começou recuando gosto de combo e olha que maneiro olha não conheço não conheço a perdi a perdi essa aí ela foi mancada minha eu nem conheço o adversário ainda já tomei esses golpes assim acho que ele é defensiva né não ela também não tá acostumada com isso ótimo mas ela vai aprender talvez essa pessoa talvez aprenda ótimo afastei e mandei um golpe de trás caraca ele encaixa todos os combos ó ela joga encaixando combo então vou agarrar direto você joga encaixando o combo ó lá se você você espera eu atacar encaixa um combo ó ótimo ela encaixa joga encaixando combo então vou de para trás eu quiser Eu não esperava isso. Interessante. Ótimo, duas voadoras. Ah, eu dei mole, ó. Ó lá, vai encaixar outro combo. Não esperava isso, né? Eu abaixar no ataque, você não esperava. Era inesperado. Nem eu esperava que ia dar certo. Bem, mas eu não vou aceitar revanche, não. Eu vou terminar o jogo aqui. Eu falei, cinco lutas só. Então, pessoal, se... Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado esses jogos. Cinco partidas online aí de Tekken 7. Rumo ao Tekken God Prime. Eu acho que vai demorar muito. Obrigado por ter deixado aquele like se gostou do vídeo. E por sua inscrição, porque ele é muito importante pra eu saber que você está aqui me apoiando e me incentivando pra trazer mais vídeos aqui pro canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e deixar seu feedback nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E um grande abraço.